E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje nós vamos jogar aqui Monster Energy Super Cross 4, jogo massa aqui de corrida de motocross, eu estou jogando uma qualidade de 4K, 60 FPS com HDR, jogo muito bonito, estou jogando com tudo aqui no Ultra, estou procurando trazer sempre a melhor qualidade aqui para vocês, vamos lá, vamos se aventurar aqui com esses rapazes, aqui, a gente também vai fazer aqui uma série de vídeos aqui de Lube ao Pro, para a gente acompanhar a nossa evolução, já peguei uma manhãzinha aqui galera, que a gente tem que fazer uma fuga sempre fechada, com fuga muito aberta, a gente perde tempo, e acaba fazendo até sendo ultrapassado, a gente pega uma manhãzinha na hora de pular nessas rampas, eu estou vendo que a gente tem que cair de um jeito, que a nossa moto ganha em velocidade, aqui é disputadinha e isso é um fim, viu? olha, vai somar para correr aí, rapaz, eeeh vai somar a galera de turvinha, ó meu Deus, acho que cai fogo, velho, que pulo top, viu galera, muito massa o jogo, viu galera, estou gostando muito aqui do Monster Energy Super Cross 4, vixi, acabei aqui, vai patinando ali na lama, ó toque cerrilhado boa boa gostando galera dos gráficos? de 4K a gente botou o HDR é massa, que quando a gente ativa o HDR no jogo, ele fica assim com as cores mais bonitas, mais vivas, diminui um pouquinho os cerrilhados, eita merda do céu, cai mesmo em cima da placa, vamos lá galera, vamos evoluir, é do Nubial Pro, vai fazer decorrar gameplay, alguns gameplays aí evoluindo, né? e agora, vamos pegar a manhã dessas quedas aí vamos lá e pegar a manhã dessas quedas aí, ai vai pegando a manhã dessas quedas aí né dá pra começar a galera ali, é só a gente fazer aqui algumas voltas impecável essa porra aqui é mais massa, eita galera aí, eita nóis vai trazer muita gameplay aqui de jogos de moto aqui pro canal, jogos de corrida jogos realistas aí, com o Playstation 5, com o PC, com uma placa de vídeo top justamente pra trazer essas gameplay aqui com qualidade aqui pra vocês que curtem o nosso canal eu tenho que pegar essa manha aí galera, essa queda esse aqui é o modo carreira, dá pra gente jogar como se fosse o modo história não, não posso dar um pulo muito alto nessa parte aqui da curva passei aqui no rapazinho ali, tem que falar que passei ele, agora pronto, agora ele tá na minha cola não tá muito longe, só a gente dá uma pequena, um pequeno gás, um gásinho ali que a gente consegue se fosse o modo perigo uhuuu, caraca velho, bate a foto bate a foto bate a foto ok cuidado e eu estiquei demais, vacilei aqui é polibida errada aqui é polibida errada mas quando a gente sai fora da pista tem 5 segundos tem 5 segundos a voltar tem 5 segundos a partir é polibida errada e aí ah é polibida errada e aí e aí a massa é aqui e aí olha que show viu galera, que jogo massa viu por isso que eu estou fazendo série de muitos jogos de moto no canal, porque eu adoro jogo de currículo eu sou motoqueiro na vida real, eu sou motoqueiro sim, profissional tem esse rapazinho aqui, mas sou habilitado calma, é isso que eu tenho que pegar amanhã, nessa hora que eu caio, fui alto demais, 5 segundos 5 segundos, muita coisa que massa essa parte aqui, aaaah que é isso, o tiro saiu pela pulada, eu pulo mais massa aqui olha que está a galera, olha que está a galera, massa 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 vamos ver aqui um pouco de replay galera, para saber onde foi que a gente ia acho que a gente largou muito mal aqui ó, eita, olha a galera, um batendo no outro, estou ali ó a gente vai tentar evoluir galera, vamos gravar outros vídeos depois, esse foi o primeiro vídeo, os primeiros contatos com o jogo, com o jogo não, nada a ver, essa mãe que eu tenho que pegar amanhã, essa mãe que eu tenho que pegar amanhã, nessa hora da queda que a gente tem que saber ó, tem hora que você cai, você tem que saber qual inclinação que tem que colocar na moto, que é para ela pegar mais velocidade, você pode observar que está tudo me passando eu ali apanhando, eu estou caindo com o pneu dianteiro para frente, acho que esse é meu erro eu tenho que cair com dois pneus olha, eu estou vacilando muito nessa parte ai, achei que pulo massa, não se pulei eu passei uns 5 de uma vez massa massa, massa, episódio 1 galera desse jogo, Monster Energy, Motocross 4 eu vou trazer mais gameplay, uuuu top, é isso ai galera, vamos parar o vídeo por aqui eu queria agradecer a todos vocês que assistiram, e eu aguardo vocês no próximo vídeo valeu